Max Vita, é Max Sucesso e você tem que fazer parte. Tanto que a primeira e a segunda fase já assinadas e contratadas com a Caixa Econômica e entregas a partir de agora de dezembro de 2003. E você tem que conhecer, porque aqui é São Bernardo. Então toda infraestrutura que você tem, só que você está a 7 minutos da Vergueiro, é fácil acesso pela Via Anchieta, no quilômetro 15,5. Aqui em São Bernardo é uma cidade que tem tudo pra você. Tem cidade da criança, tem teatro, tem banco, tem universidade, tem shoppings. E o melhor de tudo, fácil acesso tanto pro litoral como pra própria capital aqui em São Paulo. Muita gente de outros bairros aqui da região vindo fazer a opção de morar a Max Vita. Porque são apartamentos de dois e três dormitórios, com terraço, uma vaga coberta pra você, fora o lazer previsto no projeto. Com piscina, playground e quadra, são pra festa, são pra jogos, churrasqueira. Um projeto que faz agitivo muito legal. E serviços opcionais pelos quais você só vai pagar se utilizar. Tudo isso administrado pela Rubens. Como você vai comprar? Muito fácil. Porque o apartamento de dois dormitórios, a partir de R$ 49.900 a vista. Muito fácil. E se você quiser, através de financiamento, as mensais durante a construção, a partir de R$ 395. Finançamento da Caixa Econômica Federal, onde você usa seu fundo de garantia. Segurança de entrega dentro do prazo determinado. Todas as facilidades. Um dos menores juros do mercado é a sua oportunidade. Entendeu? Dois dormitórios, a partir de R$ 49.900, pra você participar agora dessa terceira fase. Deixa de enrolar. Deixa de ficar rodando. Não sabe o que quer? É aqui, Max Vita, esperando por você. O endereço é rua MMDC 645, esquina com a Casper, Líbero, Vila Pauliceia, realização Tricur. E conceito, vendas, Itaplan, telefone 4178-1611. Venha conhecer o modelo decorado, que tá demais. É um ótimo negócio. Imperdível, Max Vita. Venha.